Sexta-feira, nosso culto de jovem, às oito horas da noite, aqui na nossa igreja. Você pode vir receber o que Deus está fazendo. Eu vou te dar uma identidade, eu vou te dar uma chamada. And there is no one like you, yeah, there is no one like you, yeah, there is no one like you.